Deixa eu te fazer uma pergunta, você já ouviu falar em terapias alternativas? Hoje nós vamos mostrar ao vivo como funcionam duas terapias, Reiki e Barra de Axis. Ao vivo, quem tem mais informações é a nossa repórter, Sara Medeiros. Bom dia, é com você. Bom dia, Tamiris. Pois é, são várias dúvidas que eu tenho e eu tenho certeza que quem está em casa também. E a gente vai começar falando sobre a Barra de Axis. Acho que eu falei correto agora, que é com a Rosângela, que pra mim mesmo é algo novo, né? Rosângela, mas são terapias milenares, digamos assim? Bem, as Barra de Axis, elas não são tão milenares. Essa terapia, ela foi co-criada por Gary Douglas, um americano, há mais ou menos uns 30 anos atrás. Então, ela veio junto com esse pacote de novas terapias, como Reiki, Teta Healing, também, cromoterapia, core energética e um tanto de outras também. Então, as barras, elas já existem na nossa cabeça. Todo ser humano tem 32 pontos na cabeça, os quais, quando são tocados de forma sutil, existe a possibilidade da gente descriar e desconstruir, dissolver padrões, crenças antigas, crenças que não nos servem mais, que atrapalham o nosso caminhar, a nossa evolução, como ser humano, como espírito. E é uma possibilidade da gente viver melhor, né? Em todos os sentidos. Quando são tocados esses pontos na cabeça, esses pontos, podemos dizer que são canais energéticos. Através desses canais, existe uma energia condensada, que ela é acumulada no cérebro. E quando a gente toca, a gente dissolve e a gente desacelera as ondas cerebrais, trazendo essa possibilidade de dissolver esses padrões. Bem interessante, né? Vou conversar agora com as meninas aqui do Reiki, que é a Fernanda e a Estela. O Reiki é uma terapia que é já bastante difundida, né? E ela ajuda a melhorar a energia da gente, digamos assim? Isso. O Reiki em si é energia vital, né? Que a gente canaliza e a gente pode usar em nosso benefício. Então, é realmente para reequilibrar toda a parte energética, mas também o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. Ela ajuda a ir liberando os bloqueios energéticos e fazer tudo fluir melhor. Então, melhorando toda a qualidade de vida mesmo, o sono, melhorando o estresse, trazendo essa calma, essa tranquilidade. Mas também um trabalho de ir trazendo para a consciência as situações da vida, onde você se coloca. Ela é muito simples, mas muito completa ao mesmo tempo, muito potente, né? E para se fazer o Reiki, vou conversar aqui com a Estela, obrigada, Fernanda, é precisar de toda uma atmosfera, né? Um ambiente que é preparado para que a pessoa realmente relaxe, né? Isso. Quando a gente vai fazer a terapia, se eu, como terapeuta, vou fazer a doação de Reiki, eu faço toda uma preparação do ambiente e tudo. Mas para a pessoa que é reikiana e está num momento de estresse, tudo bem fazer numa situação que não seja tão propícia, digamos assim. Mas você pode fazer em qualquer lugar. No carro, a gente estava no carro agora vindo para cá, fazendo Reiki na gente, para relaxar, porque a gente ia dar essa entrevista. Então, é tipo, é uma coisa que é muito simples, muito acessível, porque é pelas mãos, né? Então, é só você meio que fechar os olhos, se concentrar e ir fazendo a sua prática diária também. Ou seja, você pode ir procurar um mestre em Reiki, mas você também pode aprender essas técnicas e aplicá-las durante o seu dia. Isso, exatamente. A gente, inclusive, vai dar um curso sábado de Reiki, de iniciação em Reiki. Nós duas, eu e a Fernanda. Quem quer, pode entrar em contato rapidinho para a gente? Pode, sim. Com certeza. Pode mandar um WhatsApp, um direct, pelo 9994-3965. Olha só, muito obrigada. Bom, né, Tamiris, começar o dia já assim com dicas, né? Duas terapias alternativas aí que trazem bem-estar, conforto, né, para a gente. É com você. Tesa, Sara Medeiros, muito obrigada. Bom dia. São terapias alternativas que estão cada vez se tornando conhecidas, reduzem o estresse, melhora a qualidade de vida. Obrigada.